Olha, hoje eu vim visitar o ID Vida Urbana, que é um empreendimento FR incorporadora com um conceito diferente de tudo que eu já vi. E eu vou te levar junto comigo nesse tour. Vamos lá? No ID, o lazer e o bem-estar estão acima de qualquer comparação. Começando por esse rooftop incrível, que tem piscina de borda infinita, spa, essa academia maravilhosa e a sauna que representa bem toda a personalidade do empreendimento. E eu posso te garantir que o pôr do sol visto daqui é algo indescritível. O ID Vida Urbana tem nove halls temáticos. O Galeria de Arte, Leitura, o Natureza, Zen, o Lounge Convivência, o Praça, o Futurista, o Working e o Geométrico Lúdico. Apartamentos compactos de alto padrão de 34 a 76 metros quadrados, com um ou dois quartos no coração do setor oeste. Região que tem atraído grandes marcas e investimentos em Goiânia. Quero conselho? Garanta o seu ID. Há poucas unidades disponíveis. E o lazer continua, com quatro salões gourmet, brinquedoteca, jogos, um parque natural suspenso, quadro de squash, pet place e churrasqueira. Sem falar na conveniência de um open mall com salas disponíveis para locação. O ID é um empreendimento único, acima de qualquer comparação. E foi projetado para você investir ou morar com o Bem-Estar Padrão FR. Agende uma visita e venha conhecer de perto, você vai amar o empreendimento FR Incorporadora.